Olá internautas, tudo bem? Um bom domingo para todo mundo, eu sou o Luciano Tavares, estou falando direto das ruas de Rio Branco para o Notícias da Hora, estou mais precisamente aqui no Centro de Saúde Rony Meireles, no Conjunto Adalberto Sena, na parte alta da cidade de Rio Branco, pessoal aqui no trabalho de vacinação, unidades de saúde aqui, acontece a vacinação normalmente neste domingo, são pessoas de 66 anos que são imunizadas neste domingo, a gente vai trazer para vocês as informações. Eu conversava há pouco com o secretário de saúde do município, Franco Lima, e ele dizia que a expectativa é de acelerar nesta semana bastante esse trabalho de imunização, já que ontem o Acre recebeu mais de 9 mil doses da vacina, de duas vacinas, a anti-Covid, que são a Coronavac e a AstraZeneca Oxford. E vale lembrar que dessas 9 mil vacinas, 4 mil serão destinadas para Rio Branco, uma boa informação para a gente. Então, esse trabalho de vacinação vai ser bastante acelerado, essa é a expectativa nesta semana. A expectativa é de que amanhã, ou terça, a Prefeitura comece a imunizar pessoas com idade a partir de 65 anos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha, a gente está ao vivo aqui, isso aqui é o Centro de Saúde Rony Meireles. Pessoal de 66 anos, gente que vem acompanhada com filhos, enfim. Além dessa unidade aqui, tem mais outras unidades em Rio Branco também. Tem mais outros quatro pontos de vacinação. Além do, dentro desses quatro pontos de vacinação, o ponto de vacinação do estacionamento do antigo Detran, em frente ao sétimo beck na Avenida Nações Unidas. Vacinação pelo sistema drive-thru. Então vamos aqui, drive-thru ou direto do carro, né? Vamos falar aqui com o secretário Frank Lima, do município. Secretário, nós estamos ao vivo aqui no Notícias da Hora. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse processo de aceleração do trabalho de imunização em Rio Branco. Bom dia a todos os internautas aí do Notícias da Hora. Hoje, em pleno domingo, nós estamos aqui adiantando a vacinação dos idosos, né? Atendendo idosos com 66 anos ou mais. E assim, Luciano, a Prefeitura Municipal de Rio Branco tem trabalhado dia e outurnamente no combate ao coronavírus. E uma das linhas de atuação do combate é a vacinação. Então nós estamos aí adiantado de muitas capitais brasileiras, né? Que estão nesse momento ainda no extrato de 74, 75. E aqui nós já estamos chegando a 66. E se Deus quiser, amanhã 65 e vamos adiantar. O que a gente não pode é guardar vacina na geladeira enquanto tem pessoas esperando vacina. Então a gente vai adiantando. E as pessoas que ficaram para trás, com a idade de 69, de 70, de 68, de 85, que ainda não tomaram sua dose de vacina, está garantido. Na hora que decidir tomar essa vacina, é só procurar uma das nossas unidades de saúde que o imunizante vai estar lá disponível. O que a gente precisa fazer é ir adiantando o processo. Para a gente poder ir diminuindo a ansiedade das pessoas. Para a gente poder ir diminuindo a pressão que tem sobre a sociedade. Porque esse vírus é letal. Esse vírus tem matado muita gente boa. E a gente não quer, como disse o prefeito, vidas importam. E importam muito. Então a gente vai continuar trabalhando. Já dei uma passada hoje por diversos pontos nossos que estão funcionando. Drive-thru do sétimo beck. Está muito tranquilo ali. Tem uma equipe muito boa. Já fui também lá no Hidalgo de Lima, na entrada do Palheirau. Lá está muito tranquilo. E saindo daqui, vou dar uma passada também ali na 6 de agosto no Arê Rodrigues. Daqui a pouco vou estar com o pessoal do Eduardo Asmar, lá no bairro 15. Uma novidade para você que está aí em casa, tá? Aproveitando aí esse final de semana. Daqui a pouco nós vamos receber aqui no Rony Meirelles, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que chegou no extrato da sua idade. Ele vai vir aqui tomar a sua vacina. Aproveitar o domingo, porque durante a semana tem muito trabalho. A agenda está muito apertada. Então ele aproveitou o domingo que a gente está oferecendo a vacina. E vai vir aqui tomar a sua dose de vacina. Vai pegar a fila. Vai ficar ali. Vai tomar a vacina. E também, daqui a pouco, Luciano, eu queria que você desse uma oportunidade de dizer quando o prefeito chegar, para ele poder dar uma palavra para você estar em casa. Claro, com certeza. E vocês que estão em casa... Nós vamos aguardar o prefeito aqui. E você que está em casa aí, que tem um vovô, que tem uma vovó, que tem um titio, e tem um papai que está aí nessa idade de 65 anos acima, pode procurar um dos nossos pontos de vacinação hoje. Drive-thru do Sétimo Bec. Rondem Meirelles aqui no Adalberto Sena. Hidalgo de Lima, lá na entrada do Palheirau. Ari Rodrigues, na 6 de agosto. E Eduardo Asmar, lá no bairro 15. Vamos estar juntos aí o dia e tudo. É importante. Vocês ouviram, né, pessoal? Por favor, secretário. Além do Rondem Meirelles e do parte do Detran, Hidalgo de Lima... E Ari Rodrigues. E o Eduardo Asmar. E o Eduardo Asmar. São esses cinco pontos de vacinação. São quatro pontos que são centros de saúde localizados nos bairros e mais um outro, que é o antigo pátio do Detran, nas Nações Unidas, que é o sistema drive-thru. Eu vou traduzir, que é o sistema direto no carro. A pessoa vai lá e toma a vacina. Não é isso, secretário? As pessoas que têm carro estão se dirigindo ao drive-thru do Sétimo Bec pela comodidade, né? Vai entrar ali numa filazinha de carro, mas o vovô não precisa descer do carro. A vovó toma sua vacina ali dentro do carro mesmo. Passou, triou, tomou a vacina e já vai embora. Olha só, mas pra você que tá aí em casa, fica preocupado não. Amanhã, segunda-feira, nós vamos descer o extrato pra 65 anos de idade e você que tá em casa vai poder procurar um dos 11 pontos, viu, Luciano? Amanhã nós temos 11 pontos de vacinação espalhado por Rio Branco. 65 amanhã, pessoal de 65 anos. Olha só, pra você que mora aí na BR-364, a gente tem a Urapi Bacurau, que fica lá no Albert Sampaio. Se vier um pouquinho pra cá, no Rosa Linda, a gente tem ali Valdeiza Valdez. Na entrada do Taquari, Rony Meirelles. No bairro 15, Eduardo Asmar. Na 6 de agosto, Ari Rodrigues. Se você estiver na Baixada da Sobral, você pode ir no Hidalgo de Lima. Pra quem mora no Calafate, Rosângela Pimentel. Vindo um pouquinho pra cá, você que mora ali pro Universitário, Tucumã, aquela região do Rui Lino, você pode parar no Barral e Barral, que fica no Tangará. E se vier pro lado de cada cidade, é onde nós estamos aqui indo pro Tancredo Neves, você pode passar na Rocha Viana ali, na Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete. Aqui no alto, nós temos o Rony Meirelles. E pra quem mora no alto do São Francisco, tem ali também no bairro Vitória, a Urapi São Francisco. Então, tá bem distribuído na cidade. E amanhã você pode procurar um desses pontos aí, perto da sua casa. Ok. Já ontem o Estado recebeu 9 mil doses, pra Rio Branco serão 4 mil, né? Vai dar um reforço. Nós estamos já esperando chegar amanhã, pra gente já receber essas vacinas, colocar o nosso estoque e continuar vacinando. A informação que eu tive, hoje de manhã, que 4 mil doses ficarão para Rio Branco e nós vamos continuar. É isso, Luciano. Chegamos a 65 na segunda-feira. Com mais 4 mil doses, vai dar pra gente descer bem mais e mais acrianos, rio-branqueces, poderão ter acesso à vacinação. Ok. Muito obrigado, secretário. A gente vai continuar por aqui, porque o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalão, deve chegar já já. O prefeito que tem 67 anos e vai tomar vacina antes do Covid. Vai entrar na fila, vai chegar aqui, entrar na fila e ser vacinado. Vai aproveitar este domingo pra ser vacinado também, segundo o que já confirmou o secretário de saúde do município, de saúde do município, Franck Lima. A Janete Moura pergunta a ele quando vai ser o pessoal de 50. Olha, Janete, vamos lá. Eu vou aproveitar, já que o secretário é autoridade do município, eu não vou responder. A Janete, tem muitas perguntas aqui, mas a Janete fez uma pergunta aqui, quando vai ser o pessoal de 50? Você falou aqui que está havendo uma aceleração no trabalho de vacinação, são mais 4 mil doses, quer dizer, vai depender, obviamente, da chegada dessas doses. Mas qual é a expectativa da prefeitura para o pessoal de 50? Janete, a expectativa da prefeitura era que nós tivéssemos dose, que a gente começasse a fazer isso já o quanto antes, né? Mas nós temos um cronograma do Ministério da Saúde e nós temos também ali esse cronograma do Ministério da Saúde, ele está dividido por fases, né? Nós já passamos a primeira fase que era trazer os idosos e o pessoal, o trabalhador de saúde até 70 anos. Nós já entramos na segunda fase. A segunda fase, ela vai de idosos de 69 anos até 60 anos, 10 anos. Na terceira fase, nós vamos entrar na fase onde está a segurança pública e as pessoas com morbidade. E recebendo vacina do Ministério Público, nós temos um cronograma. Eu quero crer que por todo o mês de abril e o mês de maio, a gente consiga vencer a fase 3, que nós já estamos adiantados. Olha só, nós estamos em 65 anos. a ideia da vacinação do Ministério da Saúde era que a gente chegasse no final de abril a 60 anos de idade. Eu estou vendo que nos próximos 15 dias a gente chega a 60 anos de idade. Então vamos ter 15 dias ainda do mês de abril para a gente poder trabalhar a terceira fase. Eu quero crer que lá pelo mês de maio a gente esteja nesse extrato aí de 50 anos. Então, vale lembrar também que tem dois pontos interessantes. Por exemplo, o Estado anunciou a aquisição de 700 mil doses que são para 350 mil pessoas em duas doses da Sputnik. Há uma expectativa de chegada entre abril e julho. Entre abril e julho que é a partir do consórcio norte-nordeste. E a Prefeitura também anunciou que o prefeito assinou uma carta de intenção para a aquisição de 100 mil doses para Rio Branco e 100 mil para o interior. Mas eu vou falando de Rio Branco até porque eu sou autoridade do município de Rio Branco. Então, enxergando essas doses de vacina, obviamente que há ainda mais uma aceleração, não é, secretário? Então, são expectativas que vão sendo criadas a partir da... O que eu estou falando para você que fez a pergunta é que eu estou trabalhando com a expectativa do Ministério da Saúde que agora fez uma regularidade e toda semana a gente está recebendo vacina. Se o governador conseguir comprar as vacinas, nós vamos avançar em uma vacinação em massa. Aí é muito mais rápido. Sim. E a Prefeitura de Rio Branco tem três intenções de compra. O consórcio da Federação Nacional dos Prefeitos, o consórcio de Giparaná, que o prefeito está pedindo autorização da Câmara para entrar no consórcio de Giparaná, e uma intenção de compra que nós fizemos da Johnson & Johnson. Então, nós estamos agindo em três direções. O fato é que o município de Rio Branco e o governo do Estado estão trabalhando todas as possibilidades que nós temos para que a vacina chegue o quanto antes e a gente possa tirar de cima da Secretaria de Saúde, da Prefeitura e do governo essa pressão que tem. Porque se a gente imunizar rapidamente a nossa população, nós entendemos que a vida pode voltar ao quase normal. E aí as pessoas terem o direito de trabalhar, a economia ter uma retomada e a gente conseguir avançar no desenvolvimento do município. A nossa busca é constante. Então, todas as possibilidades que se apresentam a gente está sentando, está conversando, está dialogando, porque entendemos que nesse momento de crise uma das saídas que nós temos é a vacinação em massa. E quanto mais rápido ela chegar para a nossa população, mais rápido nós vamos retomar o crescimento e o desenvolvimento. Tá ok, secretário. Muito obrigado. Bom, gente, então essas são as informações que nós estamos falando aqui nós estamos falando aqui do Centro de Saúde Rony Mireles, aqui no lado Alberto Sena. O prefeito de Rio Branco de Hamburcalão deve chegar daqui a pouco. Ele vai receber a vacina anti-Covid. A vacina que a prefeitura chegou a informar na sexta-feira que a vacina estaria suspensa neste final de semana em função do decreto de restrição do Estado. Entretanto, foi apenas um equívoco de interpretação e até porque vacinação obviamente é um serviço de saúde e muito essencial neste momento. Se há uma coisa muito essencial neste momento, obviamente é a vacinação e é por isso que está acontecendo o trabalho de vacinação neste domingo em cinco pontos de Rio Branco. Além do Rony Meirelles aqui no lado Alberto Sena, está acontecendo também no pátio do antigo Detran na Avenida Nações Unidas em frente ao sétimo bec e em outros três postos de saúde de Rio Branco. Amanhã onze postos de saúde estarão abertos trazendo para vocês essas informações aqui. Mais tarde a gente vai trazer aqui no Notícias da Hora as informações mais detalhadas sobre esses pontos de saúde que estarão abertos para a vacinação até porque é um serviço de utilidade pública de extrema importância e vamos continuar por aqui trazendo as informações para vocês sobre esse dia de vacinação. O prefeito vai ser vacinado daqui a pouco tem 67 anos de idade e vai entrar aqui na fila para ser vacinado e já já chega a expectativa de que ele chegue às dez da manhã. Como vocês ouviram o secretário falando a expectativa é de que haja uma aceleração nessa vacinação amanhã a prefeitura deve receber mais quatro mil doses das vacinas anti-covid AstraZeneca e Coronavac que chegaram ontem ao Acre chegaram nove mil doses em em voo da Latam escoltadas pela Polícia Federal já estão no Acre as outras as nove mil doses são quatro mil destinadas para a capital do Acre isso quer dizer que amanhã a prefeitura segue com a vacinação de pessoas com idade a partir de 65 anos então você que está em casa que tem a sua mãe o seu pai o seu tio o seu familiar com 65 anos de idade já começa a se preparar para a vacinação de amanhã em onze tantos ou onze postos onze unidades de saúde de Rio Branco da capital do Acre com a a possibilidade de chegada de vacinas a compra a aquisição de vacinas por parte do governo do estado que anunciou a compra de 700 mil doses da Sputnik que é uma uma vacina fabricada por uma farmacêutica russa e também a carta de intenções da prefeitura de comprar mais 100 mil doses da Johnson & Johnson existe essa possibilidade de vacinação em massa aqui em Rio Branco então a gente tem essa expectativa de que com essa vacinação gradativamente as coisas comecem a retornar a voltar ao normal gradativamente a gente volta já já com mais informações para vocês nós estamos aqui no centro de saúde Rondem Meireles no conjunto Adalberto Senna na região alta da cidade o prefeito de Rio Branco tinha um bocalão e já já chega por aqui vai tomar vacina a gente vai conversar um pouco com ele também aqui da reportagem pela reportagem do Notícias da Hora e mostrar toda a movimentação deste domingo de dia de vacina sou Luciano Tavares valeu ao vivo para o Notícias da Hora fique com a gente continue com a gente www.noticiasdahora.com